Cerca de mil metroviários foram demitidos desde o início da privatização em 2022. No mais recente desligamento, na última sexta-feira, 230 trabalhadores perderam o emprego. As dispensas estão ocorrendo após o fim do período de estabilidade de 12 meses previsto no contrato de concessão. A demissão em massa não foi o único tema da audiência pública. Segundo o Sindicato dos Metroviários, a entidade vem recebendo denúncias de péssimas condições de trabalho, jornadas estressantes, assédio moral e retirada de direitos das mulheres, que, de acordo com representantes da categoria, foram as mais prejudicadas depois da privatização. Além disso, os trabalhadores lembram que uma das primeiras ações da empresa Metro BH foi aumentar o valor da tarifa, que passou de R$ 4,50 para R$ 5,30. As condições de prestação de serviços, elas pioraram para a população, ou seja, está lucrando e não está entregando à sociedade um serviço de qualidade, ela está retirando com essa demissão aqueles trabalhadores que têm expertise no metrô. Ou seja, vai piorar o nosso pleito e a suspensão desse processo absurdo de demissão e vermos o que mais é possível no âmbito aqui da comissão de trabalho.